Minha vida está em casa e volando Ela vai descer até o chão E a minha vida não tem para mais um peão Ai, papi, está bem louca Mamacita, aboda a boca Deixaram se soltar E outros movimentos começam a delirar Assim, ai papi Está bem louca Mamacita, aboda a boca Deixaram se soltar E outros movimentos começam a delirar Eu tô louca, é muito triste Tô suave, tô amigas e pode parar Ele beijando e dá panada Me dá botando a boleta pra gritar Eu tô louca, é muito triste Tô suave, tô amigas e pode parar Ele beijando e dá panada Me dá botando a boleta pra gritar Ai, papi, a minha vida não tem louca Mamacita, aboda a boca Ai, papi, a minha vida não tem louca Mamacita, aboda a boca Ai, papi, a minha vida não tem louca Mamacita, aboda a boca Ai, papi, a minha vida não tem louca Mamacita, aboda a boca Eu vou acordar agora mesmo Ó Tá bem, mãe? Tá bem Pra ver o cabelo Ó, Bruna Manda e por favor Vai, Lika Manda e por favor Ela vai descendo até o chão Quem diria a minha vida Tá que banha, ó A minha vida não tem louca Ela 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 vai descendo até o chão Quem diria a minha vida Ô, Lika, mamacita Paga a boca Esclama em louca Mamacita, aboda a boca Deixa ela se soltar Olha aqui com outros meninos Cabeçam a delirar Assim, aboda a pi Esclama em louca Mamacita, aboda a boca Deixa ela se soltar Deixa ela se soltar Deixa ela se soltar Olha aqui com outros meninos Cabeçam a delirar Eu tô aberto, triste Tô suave, também se pode ajeitar Vem me deixando na canada Me tá botando a caneta pra gritar Vai, Parai Eu tô aberto, triste Suave, todo mesmo a sonar Ah, ah, ah Querida me deixando Tô aberto, amigas Todo mundo vai poder Trafrer a gritar Pô, ah, pô, ah, pô Ai, papi Estou bem louca Mamacita Agua na boca Ai, papi Estou bem louca Mamacita Agua na boca Ai, papi Estou bem louca Mamacita Agua na boca Ai, papi Estou bem louca Amacita Agua na boca Essa não está aqui